A iniciativa do CalBrasil em lançar um edital para apoiar o desenvolvimento e a execução de mais projetos de atis pelo país gerou belos resultados. O laboratório da cidade no Pará é um dos contemplados. A gente começou em faculdades, universidades, foi quando a gente decidiu fazer a concepção de um espaço urbano de Belém. Perguntando para as pessoas o que elas queriam que tivesse naquele espaço. A gente conseguiu construir bancos, mesas. Nós acreditamos que espaços públicos são agentes transformadores do espaço urbano. O ideal é mesmo isso, trabalhar com a comunidade para que ela se sinta dona e pertencente desse espaço. O Cal abriu as portas para a gente nessa questão dos recursos. Vai ser possível a gente fazer uma oficina completa, transformar os espaços com baixo custo e alto impacto, que a gente fala. A praça é fundamental para uma sociedade poder desenvolver o seu lado social. O Cal abriu as portas para a gente funciona. Tchau! Legenda Adriana Zanotto